Música Três bibliotecas foram inauguradas na Casa do Bom Menino. Por meio da iniciativa, os atendidos serão incentivados a adotar a prática da leitura. A novidade integra o projeto Educação e Saúde com Crianças em Situação de Vulnerabilidade Social, do programa da Universidade Solidária Unisol, em parceria com a Unimap. Nós temos uma parceria com a Cartepila Foundation e por meio da TRF, que é uma fundação internacional que apoia programas de desenvolvimento no âmbito da educação na América Latina. E nós, por meio da TRF também e da Cartepila, conseguimos esse apoio financeiro para potencializar as atividades que já tinham aqui pedagógicas e revitalizar esses espaços da biblioteca. Porque nós acreditamos que, além da atuação do estudante aqui, esse espaço lúdico, interativo, o contato da criança com os livros, o contato da criança com os brinquedos pedagógicos também vai aprimorar o trabalho que as estudantes estão fazendo aqui e possibilitar essa interação maior entre as estudantes da Unimap e as crianças da Casa do Bom Menino. Os livros foram comprados de acordo com as sugestões dos adolescentes e das crianças. Eles fizeram uma pesquisa junto com os educadores. Cada casa me indicou os livros que gostariam de que fossem colocados na biblioteca. Esse incentivo à leitura, à proximidade do livro, manusear o livro, ouvir histórias, aprender a ler histórias, o contato com o contexto de uma biblioteca é fundamental porque já desperta na criança, no adolescente, a possibilidade de dar continuidade a essa frequência a uma biblioteca, a ler livros, a consultar livros e assim poder melhor se preparar para a vida e para os desafios da vida. É um espaço que convida a leitura, a escrita e vai ter sempre alguém para poder auxiliá-los, para poder contar uma história, para poder compartilhar um pouco desse espaço com eles. Eles chegam, pedem, tia, leia esse livro para mim, tia, hoje você pode contar essa história. Então, esse envolvimento deles foi bem ativo e foi uma coisa muito esperada também por eles. Eles ficaram ansiosos e ajudaram até hoje na organização, algumas das crianças desceram com a gente. É muito interessante e eu vou aprender a ler a melhor. Eu gostei mais do desenho do Ribeiro da Turma da Mônica. O livro que eu gostei mais foi da menina manchada. Eu gostei muito porque a gente pode ir a praticar mais a leitura. Aprende mais, mais história e é muito legal. Aprende mais, mais história e é muito legal. Aprende mais, mais história e é muito legal.